Inaugurou na manhã deste sábado, dia 3 de maio, em Trezitilhas, uma nova unidade do supermercado Tradição. Confirma a entrevista com o sócio-gerente, Cleito Jung. Assim, a gente inaugurou mais uma loja agora. A gente já vinha com um trabalho de seis anos na loja, perto da prefeitura lá. Inauguramos mais uma loja para atender um público em outra região da cidade. Procurando atender o melhor possível a população de Trezitilhas que Trezitilhas merece. O supermercado lançou uma promoção intitulada, O Tradição leva você para a Europa. A campanha O Tradição te leva para a Europa. É uma campanha que, assim, quando eu fui fazer a viagem para Roma, junto com a de Cave Volvo, com o meu amigo Canesso, meu amigo Rogério, em Roma existe uma fonte que se chama Fontana de Treve. Nessa fonte, disse a lenda que se você joga uma moeda nessa fonte, você volta para Roma. Então, por coincidência, aquele dia, na hora que eu estava jogando a moeda na fonte, assim, eu tinha uma ideia de poder um dia, talvez, levar, assim como eu estava lá com a de Cave Volvo, eu, talvez, um dia poder levar um casal de clientes meus também lá para Roma. Graças à abertura de loja e à força dos patrocinadores, dos fornecedores, a gente conseguiu fazer com que essa campanha fosse possível. Então, a campanha é assim. A cada R$ 100 em compras, tanto na loja daqui perto da Tirol, como lá perto da prefeitura, você concorre uma viagem para Roma e Veneza, ou se você, por algum motivo, não quer viajar, aí você tem a possibilidade de um ano de vancho grátis também. Então, uma campanha bem interessante que a gente montou aí para atender os clientes aí de Três de Tilhas e região. O mix de produtos vai ficar mais diversificado do que já vinha, por essa loja ter um maior espaço de área de venda e por nós ter duas lojas, aumentou o nosso poder de compra com o fornecedor, fazendo com que a gente consiga baixar os preços. Então, não é só as promoções que eu consegui abaixar o preço. A ideia é fazer abaixar o rancho do pessoal, o mercado inteiro abaixar, não só as promoções. Lógico, promoções sempre interessantes, no caso da abertura de loja, entramos com mais de 30 ofertas, muito interessante. O pessoal de Três de Tilhas merece isso e muito mais. Uma grande variedade na linha de perfumaria, na linha de frutas, verduras, açougue, enfim, alimentos, toda a linha completa aí para atender o pessoal, o público de Três de Tilhas. Horário de atendimento, de segunda a sábado, das 8 da manhã ao meio-dia, das 1h30 às 7h30 da noite. No sábado, fechando um pouco antes, às 6 da tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.